Olá pessoal, tudo bem? Vamos dar início à nossa correção da prova do nosso simulado para técnicos do TJ. Simulado que foi feito aqui pelo curso Luiz Carlos e que eu tenho certeza que todos foram muito bem. Vamos constatar isso agora. Minha parte cabe a respeito do Estatuto da Criança e do Adolescente. O Estatuto da Criança e do Adolescente consta do edital da prova de vocês, na parte do conhecimento jurídicos, então nós não sabemos exatamente quantas questões vão cair. Por isso, o nosso simulado foi montado no que a gente imagina que seja exatamente a prova de vocês. Do nosso disciplina foram cobradas duas questões. Provavelmente será a mesma quantidade que vai estar no concurso de vocês. Vamos lá? No nosso simulado, então, a questão que se refere à nossa disciplina, a primeira questão foi a questão de número 42. Diz lá, quanto às normas do Estatuto da Criança e do Adolescente referente à prática de ato infracional, considere as seguintes afirmativas. Prática de ato infracional é um dos assuntos mais cobrados em concursos, por isso caiu no simulado de vocês e tem uma boa chance de cair também na prova. Assertiva 1. Considera-se ato infracional a conduta praticada por criança ou adolescente, descrita como crime ou contravenção penal. Verdadeiro ou falso? E aí a questão está aqui. Considera-se ato infracional a conduta praticada por criança ou adolescente. Criança. Criança pratica ato infracional? Sim, trabalhamos bastante isso em sala de aula. Criança pratica ato infracional. Ato infracional é aquela conduta descrita como crime ou contravenção penal praticada por pessoa menor de 18 anos. Então, tanto criança quanto adolescente praticam sim ato infracional. E essa regra está lá no artigo 103 do Estatuto da Criança e Adolescente. 103 que diz o quê? Considera-se ato infracional a conduta descrita como crime ou contravenção penal. Então, assertiva 1, ela é verdadeira. Vamos para assertiva 2. Nenhum adolescente será privado de sua liberdade se não em flagrante de ato infracional ou por ordem escrita e fundamentada da autoridade policial. Então, a apreensão de um adolescente, ela só pode dar em dois casos. Quais casos? Primeiro, vamos falar uma peculiaridade, né? A apreensão, esse é o termo técnico. Por quê? Porque adolescente, ele não é preso, ele é apreendido. E a sua apreensão, então, só pode se dar em dois casos. Em flagrante, então, no momento em que ele está praticando um ato infracional, se ele for pego em flagrante, poderá haver a sua apreensão. Se ele for pego em flagrante, ele será apreendido e será encaminhado para quem? Lembra, geralmente, quando uma pessoa é presa, ela é levada à delegacia. E aqui a regra é a mesma. Então, se ele for apreendido em flagrante, ele será apresentado à autoridade policial. O estatuto utiliza essa nomenclatura para o delegado de polícia. Ele não fala delegado de polícia, ele o chama de autoridade policial. E já quando o estatuto se refere ao juiz, ele chama de autoridade judicial. Então, se o adolescente for apreendido em flagrante, ele será apresentado à autoridade policial. No entanto, se for expedida uma ordem para a apreensão desse adolescente, então, será expedido um mandado de busca e a apreensão. Quando for cumprida essa ordem, quem dá a ordem judicial? Só uma pessoa pode dar a ordem judicial, que é o juiz, que é a autoridade judicial. Então, se ele for apreendido por conta de um mandado de busca e apreensão, ou seja, por uma ordem judicial, ele vai ser apresentado a quem? A autoridade judicial. Então, nós só temos dois casos de apreensão. Flagrante ou por ordem emanada por autoridade judicial, que é o juiz. Vamos voltar à nossa questão. Nenhum adolescente será privado de sua liberdade se não em um flagrante de ato infracional. Ok. Ou por ordem escrita e fundamentada de autoridade policial. Não. Está aqui a pegadinha. A autoridade aqui não é a policial, é a judicial. Certo? A banca de vocês, a Universidade Federal do Paraná, geralmente cobra esse tipo de questão fazendo essas trocas de nomenclatura, fazendo essas pegadinhas. Por isso, vocês precisam estar atentos. Então, essa questão está falsa, porque ali não é autoridade policial, é autoridade judicial. Isso consta no artigo 106 do Estatuto. Artigo 106 diz o quê? Nenhum adolescente será privado de sua liberdade, se não em um flagrante de ato infracional, ou por ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente. Certo? A assertiva 2, então, é falsa. A assertiva 3, verificada a prática de ato infracional, a autoridade competente poderá aplicar à criança ou ao adolescente as seguintes medidas. Advertência, obrigação de reparar o dano, prestação de serviços à comunidade, liberdade assistida, inserção em regime de semiliberdade, internação em estabelecimento educacional e qualquer uma das medidas previstas no artigo 101, incisos 1 e 6º. E aí, verdadeira ou falsa? Vamos lá. Nós vimos na assertiva número 1, qual é o conceito de ato infracional? Ato infracional, então, é aquela conduta descrita como crime ou contravenção penal, praticada por quem? Praticada por menor de 18 anos. E aí, inclui-se tanto criança, criança de quantos anos? Criança de 0 a 12 anos incompletos, e adolescente, de 12 a 18 anos incompletos. Então, tanto criança quanto adolescente, se cometerem uma conduta descrita como crime ou contravenção penal, estarão praticando um ato infracional. No entanto, a diferença está na consequência jurídica. A criança que pratica um ato infracional recebe um tipo de tratamento. Já o adolescente que pratica um ato infracional recebe outro tipo. A consequência jurídica é diversa. Qual vem a ser a consequência jurídica para uma criança que comete um ato infracional? Lembre-se, medida protetiva. A criança que comete um ato infracional recebe uma medida protetiva. As medidas protetivas estão lá no rol do artigo 101 do Estatuto, certo? Elas serão aplicadas pelo juiz e aquele é um rol exemplificativo. Então, a criança que comete uma conduta descrita como crime ou contravenção penal recebe tão somente uma medida protetiva. Já o adolescente, aquela pessoa de 12 anos completos a 18 incompletos, se vier a cometer um ato infracional, qual é a consequência jurídica cabível? Aí, ele pode ser aplicada uma medida protetiva e ou uma medida sócio-educativa. Então, a criança recebe só medida protetiva. O adolescente, ele pode receber uma protetiva e só, pode receber uma protetiva e acumulada com uma sócio-educativa ou pode receber só a sócio-educativa, certo? Essa é a diferença entre criança e adolescente. Para eu saber se é uma criança ou é um adolescente, eu vou verificar a idade dessa pessoa em que momento? No momento do fato, no momento da ocorrência do ato infracional. Então, se nesse momento eu constatar que quem cometeu foi uma criança, só medida protetiva. Se eu constatar que foi um adolescente, medida protetiva e ou medida sócio-educativa. O rol, então, da medida protetiva está lá no artigo 101 do Estatuto. O rol das medidas sócio-educativas está no artigo 112, que é um rol taxativo. O juiz só pode aplicar uma daquelas medidas que estão lá. Quais são elas? Advertência, obrigação de reparar o dano, prestação de serviço à comunidade, liberdade assistida, semiliberdade e internação. Então, vamos voltar para a nossa questão? A questão diz, verificada a prática de ato infracional, a autoridade competente poderá aplicar a criança ou ao adolescente as seguintes medidas. E ele traz o rol das medidas sócio-educativas. No entanto, nós acabamos de ver que criança não recebe medida sócio-educativa. Então, essa assertiva está falsa, porque consta lá aplicar a criança ou o adolescente. E nós não podemos aplicar medidas sócio-educativas à criança. Certo? Então, a questão está falsa, de acordo com o artigo 112 do Estatuto da Criança e Adolescente. Artigo 112 diz lá, verificada a prática de ato infracional, a autoridade competente poderá aplicar ao adolescente as seguintes medidas. Quais são elas? Advertência, obrigação de reparar o dano, prestação de serviço à comunidade, liberdade assistida, inserção em regime de semiliberdade, inserção em estabelecimento educacional, internação em estabelecimento educacional e qualquer uma das medidas previstas no artigo 101, 1 a 6. Quais são essas medidas? Medidas protetivas. Então, a sócio-educativa é só adolescente. Por isso está falsa a questão. Item 3. Item 4. O prazo máximo e improrrogável para a conclusão do procedimento, estando o adolescente internado provisoriamente, será de 30 dias. Verdadeiro ou falso? Vamos voltar aqui. Internação. Nós vimos que internação é uma medida sócio-educativa. Então, ela só se aplica ao adolescente. Internação é a medida mais grave, a medida mais severa que pode ser aplicada a um adolescente. Por isso, a internação precisa seguir três princípios. Quais são eles? O princípio da brevidade, deve durar o menos possível. O princípio da excepcionalidade, o que significa? Eu devo tentar aplicar qualquer uma das outras medidas antes de pensar na internação. E o terceiro princípio é o respeito à condição peculiar do adolescente em desenvolvimento. Então, esses são os três princípios da internação. Haverá um processo de apuração de ato infracional. Durante esse processo, serão colhidas as provas e será verificado se realmente aquele adolescente é o autor daquele ato infracional. Se for constatado que sim, no final nós teremos uma sentença. Nós teremos uma decisão judicial que então vai aplicar ao adolescente a medida sócio-educativa mais adequada, podendo vir a ser a internação. No entanto, a internação só pode ser aplicada em três casos. Quais são os casos? Se o ato for cometido com violência ou grave ameaça. A segunda hipótese é se o ato for reiterado, houver reiteração de ato infracional grave. E na terceira hipótese, é na possibilidade de descumprimento de uma medida sócio-educativa anteriormente imposta. Então, por violência ou grave ameaça à pessoa, o prazo de cumprimento da internação pode ser de até três anos. Reiteração de ato grave, o prazo de cumprimento da internação pode ser de até três anos. Descumprimento de medida sócio-educativa anteriormente imposta, o prazo máximo pode ser de até três meses. Isto é a internação, que então será aplicada lá no final do processo, quando do proferimento da sentença. No entanto, se lá no início do procedimento, se lá na apreensão do adolescente, ficar verificada que há uma necessidade imperiosa de se privar aquele adolescente de liberdade, já lá no início do processo, não podendo esperar todo o transcurso do processo, o juiz pode determinar a chamada internação provisória. Então, a internação provisória é a que vem antes da sentença, é a que vem no início do processo, na qual só pode ser aplicada se houver necessidade imperiosa da medida. Isso significa que o juiz vai ter que fundamentar por que ele entende necessária essa internação provisória. E aí, o estatuto diz que essa internação provisória, ela tem um prazo máximo. O adolescente só pode ficar internado provisoriamente por qual prazo? 45 dias. Gravem muito bem esse prazo, gente, porque é um prazo que cai muito em concurso. Qual é o prazo, então, da internação provisória? 45 dias. Então, eu disse pra vocês que a internação provisória é aquela no início do processo. Lá no final do processo, o juiz, então, pode dar a medida da internação. Se o juiz não quiser que o adolescente seja liberado, se ele quiser que seja determinada a internação provisória e, no final, seja já emendada essa internação provisória com a internação definitiva, qual é o prazo de duração desse processo? Esse processo terá que tramitar por qual prazo? Também por 45 dias. Então, vamos voltar à nossa questão que fala sobre internação. O prazo máximo e improrrogável para a conclusão do procedimento, estando o adolescente internado provisoriamente, será de 30 dias? Não, será de 45 dias. E a resposta dessa questão está lá no artigo 183 do Estatuto. O que diz? Artigo 183 do Estatuto diz O prazo máximo e improrrogável para a conclusão do procedimento, estando o adolescente internado provisoriamente, será de 45 dias. E aí nós temos também o artigo 108 do Estatuto. Diz lá, artigo 108, a internação antes da sentença pode ser determinada pelo prazo máximo de 45 dias. Certo? Então, essa assertiva quarta é falsa. Como que ficou então essa nossa questão 42? Assertiva número 1, verdadeira. Assertiva número 2, falsa. Número 3, falsa. E número 4, falsa. Então, a sequência aqui. A nossa resposta correta é a letra C, que diz que somente a assertiva número 1 é verdadeira. Então, questão 42, a resposta é a C. Ok? Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.